Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Você acaba saindo da banda em 2007? Não, eu saí em 2005. Ah, em 2005. O que que rolou? Ah, a gente vinha na verdade de um... a gente tinha... bom, foi assim, a gente gravou 6 discos em 6 anos. Foram 6 anos gravando um disco por ano. Foi um processo muito intenso, assim, muito bom também, né? Porque a gente gravou depois do... desse disco até do que a gente tava falando do Não é Sério, né? A gente gravou 100% do Charlie Brown, a gente gravou depois o Bocas Ordinárias, nós ganhamos vários prêmios, entendeu? Inclusive, banda da audiência na MTV com o Rubão, né? O Dono do Mundo, que é uma faixa desse disco que a Negra ali participou. Aquilo colocou a banda numa... num outro patamar, assim, eu acho que foi um grande divisor de águas. de águas, né? O Charlie Brown já vinha bem, mas depois desse prêmio, eu lembro que o ônibus já não entrava na rua do hotel. Tipo, tinha tanta gente ali esperando a gente descer, né? Que loucura. E aí a gente ganhou de novo esse prêmio com o Papo Reto, né? Do Bocas Ordinárias também e melhor clipe de rock. Então, foi um processo muito intenso, né, meu? Porque, meu, a gente tocava todo final de semana 2, 3 shows, vai mais ou menos. Então, a gente fazia um... era a banda que mais tocava de rock do Charlie Brown. Tipo, 130, 140 shows por ano e, ao mesmo tempo, gravando disso. Aí, quase ninguém faz. Você grava 6 discos em 6 anos. É. Sem parar um por um ano. É, exatamente. Então, acabou rolando um desgaste. Eu acho que natural até. Isso acontece muito com muitas bandas, né? Só um segundo. Tá tendo uma movimentação do café. Você quer um café também? Ah, eu quero um café. Então, pronto. Eu quero um café também. É que a gente tá falando com o seu grande segredo. Eu também não sabia o que que era. Pronto. É só o café, tá? A gente pode falar abertamente. Eu não sabia que era o café, não. Dois cafés. Não, o café... Eu quero um chocolate quente, então. Café puro mesmo? Puro, puro, puro. Eu também quero um cafezinho. Então, são três cafés, Dani, por favor. Cafezinho pra dar um... Pronto. Podemos voltar, desculpa. Não, tá tranquilo. Então, foram seis álbuns, seis anos. Seis álbuns, seis anos. É maravilhoso, assim. Pô, vários prêmios, várias coisas legais. Fizemos turnê mundial. Tocamos na Europa, Japão, Estados Unidos. Tocando, pô, sou Tóquio, cinco mil pagantes. Sold out em Tóquio, né, meu irmão? Caramba! É, primeiro show que a gente fez na Europa, em Portugal. A gente foi tocar pra quarenta mil pessoas num festival, que é um dos maiores festivais lá do Algarve, que a gente tocou junto com a Alannis Morissette também. Peter, o cara, o vocal do Ball House. Nossa, eu tô pirada com a Alannis. É, e assim... É um show que eu ainda quero ir na vida. E foi muito louco. A Alannis é perfeita mesmo. É, não, foi demais. A gente tocou duas vezes com ela também. Ela tocou também no Rock in Rio Lisboa, que foi o último show da nossa turnê mundial, em 2004, né? E... Eu lembro que até em Portugal é engraçado. A gente foi tocar lá, a gente chegou meio desacreditado, assim, ah, mas será que vai ter fã, né, meu? Pô, caramba, não tinha internet que nem hoje, né? Pra saber, né? Aí a EMAI, né, levou a gente num lugar e falou, ó, o show vai ser aqui. Aí parou a van, assim, no meio da estrada do nada, né? Eu nunca tinha visto isso aqui. Falei, mas o show vai ser, vai ter gente à noite? Não, vai ter, só vai ter umas 50 mil pessoas. Aí eu lembro que o carinha da gravadora me levou numa colina, assim, eu olhei, meu, tinha um acampamento com umas 40 mil pessoas, o negócio, falei, cara... Esperando já. Ele parou pra vocês verem as pessoas. A parada vai ser animal. Tocou orixas também, entendeu? E ali, a gente fez uma tarde de autógrafos que foi surreal, porque a gente não imaginava que tinha tanto fã em Portugal, por exemplo, né? Na época que não tinha internet. Então a galera pedindo pra assinar, CD, foi maravilhoso, né? Então, mas no final dessa história toda, aí teve o acústico Charlie Brown, o tamanho da atividade, rolou um desgaste, assim, a gente tava tendo um desgaste ali, sabe, de cansaço também, um pouco de desentendimento, entendeu? Na relação do grupo. Que era na relação do grupo, né? Teve algumas brigas e tudo mais, né, meu? Sempre rolou isso aí, né? Você pegar o Charlie Brown, acho que é uma banda que aconteceu também, muitas dessas coisas, né, meu? E chegou um momento que a gente falou, cara, o clima não tá legal, entendeu? Sabe? E aí, aconteceram coisas também paralelas, envolvendo, porra, trabalho da banda, coisas que eram feitas sem o nosso conhecimento, entendeu? Então juntou uma coisa com a outra, tipo esse desgaste físico, mental, de todo o processo que já desgasta mesmo, quem tá na estrada sabe disso, juntou com essa questão também, às vezes, de empresário, de gravadora, com negociações sendo feitas sem a gente saber, entendeu? Quer dizer, óbvio que deu uma baita de uma confusão. E aí a coisa piorou, entendeu? A gente falou, pô, então vamos dar um tempo, vamos acabar saindo da banda, sabe? E resolvemos sair. Eu acho que foi o certo a se fazer naquele momento, entendeu? Porque a música, pra mim, é sentimento também. Eu acho que é você... Tem um lado que você tem que estar bem também, né? Não é uma coisa assim, simplesmente só o business, entendeu? Eu nunca consegui enxergar a música só pelo business, entendeu? Eu acho que o business faz parte, entendeu? Mas assim, não é só isso, entendeu? E não é a questão também do dinheiro, entendeu? Porque se você parar pra pensar friamente, só focar no dinheiro, ninguém ia sair da banda. Porque você falou, pô, a banda tá fazendo turnê mundial, tá vendendo a rodo, você tá vendendo disco. Você vai sair da banda pra quê, né, meu? Pra montar uma padaria? Não, entendeu? Então, assim, o nosso desentendimento foi por uma questão de desgaste mesmo, de relacionamento, de coisas que eram feitas que a gente não sabia. Então, isso aí realmente foi legal e acabamos saindo da banda. Você saiu também, não? Eu vou te explicar, né? Porque assim, eu saio em 2001, depois eu volto em 2005, né? Então, eu não tenho, assim, por que não falar. Eu tive uma briga com o Chorão, que não tem nada a ver com o dinheiro, que não tem nada a ver, foi uma briga pessoal que eu tive com ele. Que a gente brigou realmente, a gente chegou num ponto que ali eu não queria estar mais no grupo, naquele momento. O Chorão até foi me pedir pra voltar, o Marcão sabe disso, eu não quis voltar. Eu não quis voltar porque eu tava muito magoado. Assim, a gente passou num ponto onde a gente não tinha que ter passado. Então, dali, eu, sabe, fiquei triste com aquela situação. Acho que os amigos brigam, depois ele me pediu desculpa, depois a coisa foi, né? Depois eu fui... Foi acertando. É, foi acertando. A gente, meu, sabe, a gente acaba brigando e tal, mas naquele momento foi uma briga forte, entendeu? Que não vem ao caso aqui, que são coisas pessoais nossas, assim, mas a gente acabou, não tem a ver com grana, mas eu me desligo do grupo ali, e eu vou fazer o acústico do Ira, né? Outro acústico que eu fiz também foi o acústico do Ira. Fico ali na estrada com os caras três anos ali, dois anos com os caras, e ali quando o Marco se desliga do grupo junto com o Champ, com o Pelado, ele me chama, ele vai no meu estúdio, né? E naquela época ele tava, né, assim, tenso com essa situação toda da saída dos caras e tal, e foi uma situação difícil. Mas eu tive muito carinho pelo negócio, porque assim, de, pô, de falar, não, vou, chega aí, velho, vem aqui no meu estúdio, a gente vai dar um jeito na parada, a gente vai fazer umas músicas, a gente vai... Então eu tava tocando com o Pinguim, eu tinha uma banda com o Pinguim, que hoje toca com o Marco, e aí foi muito louco, porque a gente tocava com o Ícaro, né? Só que o Ícaro era um cara muito jovem, o Chorão gostou muito do Ícaro, mas o Ícaro, ele tinha que entrar no lugar do Champignon, né? Então era uma coisa assim... E ali, na verdade, a gente já conhecia o trabalho do Heitor, porque o Heitor Gomes é filho do Chico Gomes, era um cara que sempre foi muito nosso amigo, foi um cara que, né, nessa época da sala de ensaio, um cara que tinha a sala de ensaio também lá, eu sempre fui muito amigo do Chico, e eu falei, ó, tem um moleque de um lugar do Champignon, tem um único moleque que pode representar essa parada, e eu falei com o Chorão, eu falei, ó, cara, eu sei que você gosta do Ícaro, mas a gente precisa... Eu, na verdade, a minha missão no momento ali era que a banda não acabasse, então eu queria isso, então a gente, graças a Deus, até o Marco falou, pô, muito legal que você continuou a banda, você gravou discos excelentes e tal, então ali a gente põe lutar pelo que é meu, na trilha da malhação, a gente põe ela vai voltar que ganhou o prêmio, difícil o prêmio que a gente não ganhou ali, e assim, pontos indestrutíveis que a gente vem fazendo, então a gente... Então vocês emendaram uma atrás do outro, ali foi um hit atrás do outro, e ali eu começo a entrar numa relação muito intensa com o Chorão, de amizade, e de coisas externas que aconteciam, e que a gente tinha que estar, mas assim, Chorão, padrinho da minha filha, Chorão, assim, Chorão me ligava três horas da manhã, eu fiz uma música, eu fiz uma letra, então assim, eu sempre com a porta aberta ali pro cara, né, pro cara vir em casa e tal, o Charlie Brown era meio que isso, quando você tocava na banda, era meio o 24 hours, tá ligado? A gente ficava ali, né? Exponível. Então a minha missão... Mais que uma banda, era uma missão. A minha missão ali, era realmente que eu queria que a banda não acabasse, eu queria que a banda continuasse, e ali vai vindo um outro lado do Chorão, né, vai vindo um lado do Chorão, que ele até, ele vai, ele começa a fazer, ela vai voltar, que começa a ter uma temática diferente, falar da mulher, o que ele faz pra mulher dele, e aí, né, ele começa a falar alguns papos, assim, mais sérios, se caminham pra outra direção, que a banda... Eu acho linda demais, a letra dela vai virar. É, eu também. Obrigado. Então, assim, legal esse rumo que a banda tomou, foi bem difícil, ter feito aquilo, com ele, porque a gente tava, não tinha mais ninguém, o Marco não tava, o Champ não tava, e o Renato também não tava mais, então foi um negócio bem difícil, mas a gente tava junto... Quem que tava administrando a banda? Quem tava administrando a banda era o Chorão. Cara. Era o Chorão, era o Chorão. Isso foi pressionando ele? É, com certeza, eu acho que isso foi um peso, de uma certa forma, mas, assim, administrando de uma certa forma também, porque ele tinha um parceiro bem bom, que era eu, né, que tava ali com ele, assim, representando, fazendo as músicas, entendeu, e ao mesmo tempo, dando um background pra ele poder, né, continuar o sonho dele. Então, assim, eu pus o Batera, que tocou no negócio, eu pus o baixista, depois o baterista saiu, eu fui atrás de outro baterista, que era o Bruno, entendeu? O baterista, o Pinguim André, ele teve os problemas dele lá, se desligou da banda, e a gente pôs um outro cara, que era o Bruno Graveto, que, na verdade, ele tava, o Bruno Graveto tava lesionado, ele tava com uma tendinite no braço, muito forte. então, a gente teve que ficar até um tempo parado por causa dele, mas a gente gostou tanto do moleque, que a gente falou, meu, a gente vai parar um tempo, a gente fica aí uns meses parado, o Chorão queria tocar com ele, e eu também queria tocar com ele, porque o moleque é muito legal e toca muito. Então, acho que essa missão, assim, na verdade, que a gente pegou, foi tudo por um bem só, que era manter o Charlie Brown, né, porque, né, o Chorão nunca fez carreira solo, ele sempre, assim, ele sempre teve como base também, o Suicidal, que é uma banda que tinha os dois guitarristas, que tinha essa base, ele sempre quis, ele sempre foi atrás dos melhores músicos de Santos, ele sempre foi, sabe, assim, tô falando que a gente era os melhores músicos de Santos, mas a gente era uma galera que tocava bem, a gente era uma galera que ali, naquela cena de Santos, a gente se destacava, sabe, então, depois de toda essa transição, aí no momento que a gente faz, eu e ele, que a gente faz, só os loucos sabem, e ali aquilo meio que muda tudo, porque, de novo, né, porque a gente, a gente vai fazer programa de televisão só eu e ele, eu e o Chorão, tipo, e a banda não tá, e ali a gente começa a esboçar uma vontade, Marco começa a dar uma esboçada de uma vontade de querer voltar. Desculpa te cortar, eu tenho uma curiosidade, quem que cria a introdução do Só os Loucos Sabem? Obrigado. Ah, eu tenho muito orgulho dessa música, realmente, eu amo essa música, é uma música que, assim, é uma música que é maravilhosa, é uma música que eu tenho muito orgulho, e, e essa música, foi meio que uma ponte pro Marco e pro Champignon voltarem, porque dali daquele momento, desculpa, dali daquele momento que a gente se vê num programa de televisão tocando sozinho, e que a gente fala, é, a gente não tem mais pra onde ir, agora o que a gente vai fazer, a gente vai montar, tipo, vai ser eu e você no negócio, aí ele fala também, óbvio, porque o Champignon também vai, ele vem procurar a gente, e, e, e aí o Marco também, é, quer voltar, né, quer voltar. Eu não lancei muito louco, aliás, sobre essa parada da minha volta, é, que, eu tava no Rio de Janeiro, meu filho tinha acabado de nascer, o Gabriel tinha um ano, mais ou menos, eu tava na porta do meu prédio e tal, e tocou o meu celular, era o Caniço, do Raimundos. Aí o Caniço, caramba, né, fazia um tempo até, porque eu tive um projeto até com o Caniço, né, quando eu tava fora do Charlie Brown, chamado Rock Fellas, que era eu, o Caniço, o Gino Dolabella, que era a baterista do Sepultura, e o Paul Diano, que era o vocal, o primeiro vocal do Ariel Mayden. Caraca! A gente fazia umas, 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 umas versões de punk rock e tal, de heavy metal e tal, aí o Caniço me ligou, cara, Caniço, que legal, aí eu atendi, o Caniço, ele falou de cara, assim, meu, tu tá afim de voltar pro Charlie Brown? Caraca, bicho, eu tomei até um susto, assim, porque eu não falava um tempo assim, exatamente, o Gabriel no meu colo, assim. Ele tá aqui, inclusive. Exato, agora já tá grandão, já tá. A criança tocou agora, né? É, aí o caramba, bicho, foi um, cara, como assim? Mas como, né? Não, porque é o seguinte, eu encontrei com o Chorão ontem, que a gente tocou, no Raimundo, com o Charlie Brown, eu falei pra ele, que você tem que voltar pra banda, que não sei o que, que, você tá afim de voltar pra banda? Eu falei, porra, Caniço, cara, lógico, caraca, o Charlie Brown, pra mim, é parte da minha vida, né, cara, eu tenho uma memória afetiva muito grande com a banda, e mesmo, independente do que aconteceu, fica um carinho, fica aquela, fica com uma ligação, né, cara. E aí... E como tudo também na vida, depois que a gente se distancia do, né, teve a briga, quando você se distancia da pessoa, naturalmente, os ânimos, né, vão apaziguando, vai passando, a mágoa vai passando, então, é natural, não é? É, exatamente, isso é uma coisa que, justamente, quando você vê de longe as coisas, entendeu, você, o tempo, acho que o tempo é o senhor da razão, entendeu, o tempo faz você refletir mais, faz às vezes você pensar, pô, não que não tenha acontecido, não vamos invalidar o que aconteceu, não é isso, né, mas assim, traz, acho que o mais legal é que as coisas boas acabam prevalecendo, independente do que foi ruim. É que às vezes as pessoas colocam como se a briga do artista fosse mais pesada, mas são pessoas também. Claro. Então, assim, assim, da mesma maneira como você e teu amigo brigaram e passou três anos e voltaram a se falar, cara, é normal, depois as pessoas se perdoam e conversam, então, é porque às vezes fica esse peso de você, ah, ontem não tava querendo, agora quis, sim, caramba, mas são seres humanos ali, conversaram, quase, briga de irmãos, parece que o artista brigou, nunca mais ele pode voltar a se falar, parece que ele tá, né, cedendo alguma coisa, mas são pessoas ali, né, existe um ser humano atrás do artista, então é, passou o tempo, totalmente, totalmente, no peso pra você ali, a saudade falou mais alto e de repente, né, exato, porque eu experimentei outras coisas também fora da banda, foi um momento muito legal, assim, eu pude ficar com a minha família que eu nunca tinha tempo, né, porque o Tiago Lebron não parava, a gente não conseguia fazer quase nada, então eu fiquei um tempo com a família, vi meu filho nascer, foi muito bacana, tive esses projetos, que nem eu falei do Rock Files, foi legal também, tive uma outra banda, chamada THC, isso foi legal também, a gente gravou um disco bacana, tal, e aí o Canisso, você teve um alívio, né, exatamente, foi uma oxigenada boa, assim, acho que me fez bem, e aí o Canisso, né, Canisso acelerado, né, Canisso é demais, é Canissão, pô, Caniceira, e aí ele falou, não, liga pro cara agora, não sei o que, tal, você tem o telefone, porque assim, o Chorão, ele não tinha nem celular, né, o Chorão não gostava de celular, eu não lembro se eu tinha o telefone na casa dele na época, eu não lembro, não, vou te passar o telefone, você liga pro cara, aí no final ele não passou, ele falou, não, vai, eu não tenho, aí quando eu cheguei em Santos, que eu tava no Rio, né, eu passei no prédio do Chorão, falei, pô, meu, vou falar com ele, né, e aí ele não tava, o Canão, ele não tá, aí eu deixei um bilhete, assim, pra ele, falei, e aí Chorão, beleza, pô, tô na boa, eita, tá tranquilo, pô, vamos trocar uma ideia, não sei o que, tal, deixei um bilhete pra ele, deixei na portaria do prédio dele, né, eu falei, pô, vamos tentar falar com ele, né, o Canício falou, cara, pô, legal, tá vendo, é isso que eu tô falando, é uma coisa tão simples, né, tipo, você passou na casa do cara, deixou um bilhete, às vezes é mais simples que a gente imagina, né, exato, porque parece que, nossa, o assessor dele ligou pro assessor do outro, é por isso que eu tô falando, às vezes as pessoas potencializam a briga do artista, e às vezes não, são só dois caras que um passou na casa do outro e falou, e aí cara, me chama aí que tá de boa, e eu acho que assim, a gente tem a liberdade de poder mudar também, porque não, né, senão a vida é ser um negócio muito chato, né, só pode ir por ali, não, aí eu não consegui falar com ele, né, deixei o bilhete, beleza, aí passou acho que uma semana, não sei, um tempo assim, eu tava em casa com o Gabriel de novo, por isso que eu falo, o moleque acho que me trouxe sorte também, eu tava com ele também no colo em casa, aí parou um carro na frente da minha casa, desceu um cara, um cara fortão assim, aí o cara vem andando na minha direção, eu falei, caraca, que porra é essa, o que vai acontecer, né, aí na verdade era o assessor do show, aí era o assessor, aí sim, e aí ele falou, beleza, tudo bem, eu trabalho com o show, não vem cá, ele tá afim de conversar contigo aí, tu tem que mudar um pulo na pista de skate aí, mais tarde, aí à noite, eu falei, pô, beleza, então, aí caraca, bicho, aí eu fui lá, fazia um tempão que eu não conversava com ele, aí eu cheguei lá, ele tava andando de skate assim, ele, pô, Marcão, quase é que tu veio aí, pô, quero trocar uma ideia contigo, não sei o que, aí, pô, aí a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia, meu, pista fechou, eu lembro que eu saí de lá, meu, ficou só eu e ele, a gente sentado no Ralph assim, cara, tudo escuro, bem chorando, trocando ideia com ele, até umas quatro e pouco da manhã, assim, cara, aí a gente conversou de tudo, trocou uma ideia, mas aí eu senti, exatamente o que o Thiago comentou, a nossa sintonia, sempre foi, muito boa assim, entendeu, então, é aquela coisa, você conversa com uma pessoa que viveu as coisas que você viveu, que passou pelas coisas que você passou, entendeu, que sabe o preço das coisas ali, que você paga para conquistar as coisas e tal, então, eu senti que a gente tinha uma sintonia muito grande ali e tal, e foi o maior papo legal, assim, para caramba, entendeu, aí depois eu já passei na casa do Thiago, falei, é Thiago, estou de volta, não, mas assim, tudo isso, isso que o Marco fala, na verdade, eu e o Chorão, a gente já estava conversando, e ele, ele, ele falava que ele, ele tinha essa vontade, assim, de, porque depois que eu te falei da Só Os Loucos Sabem, onde a gente, a gente vai fazer o Caldeirão do Hulk, que era as 10 mais tocadas do ano ali, a gente, e a gente vai fazer, é, voz e violão, e a gente, aquilo bate, na verdade, na gente, e a gente começa nesse questionamento, pô, será que, entendeu, não está na hora, de, pô, dos caras voltarem, a gente, entendeu, porque, pô, cara, a gente sempre foi brother, tá ligado, sempre foi um bagulho assim, a gente começou essa banda junto, a gente não era porra nenhuma, a gente não tinha dinheiro para porra nenhuma, entendeu, então, assim, é, a gente acompanhou o crescimento do Chorão, pra caramba, o Chorão acompanhou o nosso crescimento, a banda, a banda tem uma evolução, que você pega do primeiro, para o segundo disco, quando, assim, a gente termina as seis músicas, que a gente, que a gente fez crossover nas rádios, e aí todo mundo perguntou, agora, o que vocês vão, o que vocês vão fazer, o que que vai ser, a gente vem com o Zóio de Lula, com o Rampa na, na praia, com o esquema, não sei o que, aí não deixa o Marte engolir, aí te levar, aí, né, a banda, tipo, o problema da banda nunca foi música, né, então, assim, o problema da banda, talvez, tenha sido os integrantes, que acabaram brigando entre si, em algum momento, mas, aquilo que você falou, que é muito importante, o nosso ego, não pode ser maior, que a nossa vontade de tocar no grupo, então, acho que quando a gente, realmente, a gente percebeu isso, de uma certa maneira, porque quando eu, assim, quando eu saio em 2001, eu saio, e eu tomei aquela atitude, porque eu quis, e porque era um negócio, que eu tinha que fazer, e o Chorão foi me pedir, seis meses depois, para voltar, eu não voltei, eu queria ter saído da banda, eu saio, quando eu volto em 2005, eu sei que eu tenho uma missão, eu tenho uma missão com os fãs, eu amo essa banda, eu quero, eu quero que essa banda não acabe, porque também, se eu não tivesse continuado com o Chorão, como é que o Marcão ia voltar em 2011?